Mistérios, uma mente brilhante e a emoção de descobrir algo que está mesmo à vista, mas que ninguém vê. E sempre que estar um passo à frente e as melhores pistas estão na Fox e na série Elementar. Pela sua série preferida, a Rita Pereira tornava-se detetive privada. Faça como ela, não perca a estreia de Elementar. 9 de Outubro, às 10h15, na Fox.